Olá, tudo bem? Como vai? Nossa, ela tá sem óculos. E então, hoje é dia dos namorados. Onde? No Brasil. Isso porque em outros países o dia dos namorados é comemorado em outra data. No dia 14 de fevereiro. Mas e a gente, que comemora no dia 12 de junho? Por quê? No Brasil, a data foi criada por João Dória, pai. Não o João Dória, é o João Dória. Não o João Dória, entendeu? Não o João Dória, é o João Dória. Não o João Dória, entendeu? Exatamente. João Dória, pai, era um publicitário. Que na época recebeu o seguinte desafio. Alavancar as vendas no mês de junho. Tratava-se de um momento difícil de vendas e sem datas comemorativas. Aí esse publicitário foi lá e teve essa ideia. De fazer com que no Brasil, o dia dos namorados fossem comemorados no dia 12 de junho. Ele criou, a data foi aceita, se espalhou e hoje é o que é. Uma data de grande movimentação para o comércio brasileiro. E não, esse vídeo não é pra falar mal de uma data criada por publicidade. Veja essa história com os olhos de empreendedor. João Dória, pai, precisava ter uma ideia para aumentar as vendas. Ele teve uma iniciativa, uma tentativa que podia ter dado errado. As pessoas podiam ter... Ah, tá bom. Então nesse dia cheio de amor, cheio de inspirações. Se inspire a criar e a inovar. Qualquer pequena ideia pode ter um grande resultado. E é isso. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Se vocês gostaram, aquele joinha bonito e cheio de amor. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que não faz ideia do porquê comemoramos hoje o dia dos namorados. É isso. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.